Olá, tem aluno aí? Esse vídeo é a correção das atividades da terceira semana do plano de estudo tutorado volume 4 do quinto ano de matemática. Eu vou deixar essa capa lá no meu Instagram com a lista dos links de todos os vídeos da terceira semana do quinto ano para que fique fácil de você localizar e não perder tempo para fazer as atividades. Meu nome é Ludmila Lima, eu sou professora psicopedagoga e você me encontra pelo meu nome mesmo lá no Instagram. Bom, vamos começar. Atividades. Uma salgadeira vende salgados em embalagens de tamanhos diferentes. Vamos ajudá-la a organizar suas vendas? Colocando três salgados em cada caixa, de quantos salgados ela precisa para preencher, para encher cinco caixas. Então, é três vezes cinco, quinze. Ela precisará de quinze salgados. Letra B. Letra B. Colocando quatro salgados em cada caixa, de quantos salgados ela precisará para encher seis caixas? Quatro vezes seis é igual a vinte e quatro. Ela precisará de vinte e quatro salgados. Letra C. Ela recebeu uma encomenda de oito caixas com seis salgados em cada caixa. Quanto salgados ela vai precisar fazer? Então, são oito vezes seis. Quarenta e oito. Ela precisa fazer quarenta e oito salgados. Letra D. A salgadeira recebeu outra encomenda. Agora, de nove caixas com sete salgados em cada caixa. Quantos salgados ela vai ter que fazer? Então, são nove vezes sete. Sessenta e três. Ela irá fazer sessenta e três salgados. Aqui, pessoal, tô considerando que ela já fez os quarenta e oito e vai fazer mais sessenta e três, né? Muitas vezes, quando vamos contar, devemos fazer combinações com todos os elementos existentes. É o que chamamos de combinatória. Veja o exemplo abaixo. Uma lanchonete vende uma promoção de lanches a um preço único. No lanche, estão incluídos sanduíche, uma bebida e uma sobremesa. São oferecidos três opções de sanduíches. Hambúrguer especial, sanduíche vegetariano e cachorro quente completo. Como opção de bebida, pode-se escolher dois tipos de suco. Suco de maçã e guaraná. Para a sobremesa, existem quatro opções. Cupcake de cereja, cupcake de chocolate, cupcake de morango e cupcake de baunilha. Considerando todas as opções oferecidas, de quantas maneiras um cliente pode escolher o seu lanche? Então, veja só. Pra cada sanduíche, há duas bebidas. Pra cada combinação de sanduíche com bebida, há quatro opções de sobremesa. Então, nós temos, veja só, três vezes dois. Três sanduíches vezes duas bebidas é igual a seis. Seis opções combinadas a quatro sobremesas, nós vamos ter vinte e quatro. Há vinte e quatro combinações possíveis. Número dois. De quantas formas diferentes, Geni poderá se vestir usando uma bermuda, uma blusa e um par de calçados? Então, veja só. Combinando bermudas e blusas, quatro vezes quatro é igual a dezesseis. E ela tem dois pares de calçados diferentes. Então, dezesseis vezes dois. Trinta e dois. Ela poderá se vestir de trinta e duas maneiras diferentes. Prontinho! Estão feitas as nossas atividades. Como eu já disse, eu vou deixar essa capa no meu Instagram com a lista de todos os vídeos. Eu espero ter ajudado. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um grande beijo e até a próxima! E até a próxima! Obrigado.